Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como derrotar de uma vez por todas Alexandre de Moraes, o inimigo número um de algumas centenas ou milhares de brasileiros. É considerado um grande inimigo de alguns brasileiros aí. E aí eu quero de forma bem clara, objetiva, te mostrar isso daqui. Fica comigo até o final, para você entender o que eu estou te passando e para saber se realmente você quer enfrentar Alexandre de Moraes ou quer só ficar lacrando na internet. E aí, eu gosto de... eu estava refletindo aqui, eu acho que o melhor exemplo para a gente entender isso daí, de saber se realmente você quer enfrentar Alexandre de Moraes, é o seguinte. Vocês lembram? O Whindersson Nunes, um youtuber aqui, ele pegou e falou, olha, eu quero enfrentar o popó. Ponto final, eu vou enfrentar o popó e estou aí treinando uns dois meses, eu acho que estou pronto. E aí ele foi lá, marcou, foi um showzaço, uma audiência danada, e aí pronto, encarou o popó. E aí você sabe no que deu, não é? Não preciso nem te falar no que aconteceu naquele dia. Massacre, massacre. E é mais ou menos o que acontece contigo. que está aí assistindo o Jovem Pan há dois meses, dois anos, está assistindo a Ana Paula do Vôlei, Nunes, aquele cara que fica com a sombrancelha, que é um cara meio estranho. Fica outro aí que fica lacrando de pijama aí o tempo todo, e acha que está pronto para xingar Alexandre de Moraes no Twitter. E como você já xingou ele algumas vezes, ele não bloqueou o seu Twitter, você acha que está pronto e vai encarar Alexandre de Moraes, já é o cara. E aí, outra cena que vem à minha mente, à minha memória, é do Daniel San, né? O Daniel San chega para o Miyagi e fala, olha, eu não quero ficar apanhando mais não, eu quero ser campeão de Karate. E aí, a primeira lição que o Miyagi dá para ele é limpar o carro. Olha, para cá, para cá. Ou então, se a gente for pegar o Jack Chan, o menino lá, tira a casaco, o Jaden, Jaden Smith, tira a casaco, bota a casaco, tira a casaco, bota a casaco. Então, a primeira coisa que você tem que enfrentar é a sua ignorância. E essa ignorância você precisa agir. Não é assistindo suítes, maratonando suítes no Netflix se você acha que está pronto para vir para a internet e lacrar sobre direito. Não é, não é tweetando aí, xingando Alexandre de Moraes na rede social, no Instagram, fazendo meme com Alexandre de Moraes, se você acha que está pronto. Se realmente quiser estar pronto, eu quero te mostrar aqui o seu tira a casaco ou bota a casaco. E eu queria te convidar para saber se a gente pode enfrentar isso esse ano. Eu queria fazer um curso aqui gratuito, integral, um ano inteiro, 2023 inteiro, para te apresentar todas essas matérias, para você entender que o caminho até você conseguir, de alguma maneira, dialogar e enfrentar Alexandre de Moraes, não é simplesmente sendo audiência da Jovem Pan. Infelizmente não é. Felizmente, porque senão já estava num buraco há muito tempo e é verdade. E aí, para a gente começar, você tem que entender que, olha só, estamos falando aqui de alguns milênios. A ciência do direito é criada principalmente para enfrentar o poder absolutista. Direito, primeiro, ele legitima o poder absolutista e depois, com as suas reflexões e seus argumentos, ele começa a enfraquecer o absolutismo. E criamos aí a tripartição de poderes, como antes que é, controle de constitucionalidade, democracia e por aí vai. E aí eu quero te mostrar essas matérias aqui, que é o básico. Assim, é o feijão com arroz. Você tem que conhecer um pouquinho de cada uma aqui e algumas aqui um pouco mais aprofundadas para que você consiga, consiga efetivamente começar a conversar. Para que não aconteça isso, eu abro aqui, às vezes, os comentários e aí está assim. Doutor, nem analisei todo o vídeo, mas sem o devido processo legal, qual o motivo? Olha, nem tudo que acontece no país é culpa da pessoa. A justiça do Brasil está um caos. Sem ética, sem justiça, sem segurança. O Brasil está virando um local de mercenário. Cadê justiça? Cadê a democracia? Que vergonha! Está aqui, Marlon. Está aqui, ó. Ah, sim, Marlon. Eu não vou nem te responder, porque você nem assistiu o vídeo inteiro. Então, não vou nem te responder. E outra coisa, se você quiser ética, conceito aberto, sabe o que é devido ao processo legal? Isso aqui foi o seguinte, o Jair Messias Bolsonaro está nos Estados Unidos com visto de presidente. Como ele não é mais o presidente, a legislação americana falou, você ou altera o seu visto ou você vai ser expulso do país. Sabe? Não vou nem te responder, Marlon. Parei por aqui. Mas vamos lá para vocês entenderem um pouco isso daí. Eu não vou adentrar nas matérias, mas olha, direito administrativo, gente. Licitação. Como é que a administração pública compra? Contrata? Como é que ela pune um servidor público? Como é que ela transfere um servidor público? Como é que ela divide os seus órgãos? Direito administrativo. Direito agrário. Olha aí. A questão do direito agrário, da relação do campo com a lei. Está aqui. Direito ambiental. E aí, o que são APAS? O que são relatórios de impacto ambiental? Estudo de impacto ambiental. Qual a competência do município, Estado e União, na legislação ambiental? Quem manda mais? Como é que funcionam as áreas de proteção? Código das águas. A lei dos resíduos sólidos. E a questão dos agrotóxicos. Tem legislação? Sim. Tudo isso está aqui. Direito civil. Capacidade civil. Capacidade de contratar. Você tem capacidade de assinar um contrato? Como é que é a relação direito de vizinhança? Como é que é a prescrição, decadência? Está tudo aqui. Casamento, divórcio. E aí? Está tudo aqui. Uso capião. Está tudo aqui. Direitos coletivos e difusos. Um navio acaba de entornar milhares de litros de óleo na Baía de Guanabara. De quem é o direito de cobrar a despoluição da Baía de Guanabara? É só de quem mora ao redor? É só de quem mora no Rio de Janeiro ou quem está em São Paulo também tem esse direito? Isso é um direito difuso. E um direito coletivo limitado a uma categoria? A uns ribeirinhos, por exemplo? A pessoas que trabalham em determinado setor da economia? Direitos coletivos. Direito constitucional. Olha a constituição aí. A limitação do poder é construída pela constituição. Quando começou isso? E aí? João Sem Terra está lá atrás. Ela partiu da elite. A primeira constituição, ou aquele contrato ali, feito pelos monarcas ou pela alta classe da inglesa, ela foi feita inclusive em latim. Para que não tivesse acesso, os pobres não tivessem acesso àquilo. E a Revolução Francesa? E a Constituição Americana? Como é que ela funciona aqui hoje? Qual o impacto dela no nosso direito? O que são cláusulas pétreas? Tudo isso está aqui. E a gente precisa entender. Qual o poder e a competência do presidente, do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, direito previdenciário, está na Constituição, direito do consumidor, qual é a responsabilidade do fornecedor, quem é fornecedor, quem é consumidor, propaganda enganosa, está aqui, criança e adolescente, Estatuto da Criança e do Adolescente, adoção está aqui. Vamos lá, criminologia, estudo do crime, quem é o criminoso, que são teorias da criminologia, como por exemplo, a teoria da janela quebrada, a teoria do colarinho branco, direito econômico, olha aqui o monopólio, o oligopólio, está aqui, quem controla isso? Como é que se verifica se é um monopólio ou não? Como é que funciona o CAD? Está aqui. Direito eleitoral, como é que eu posso me candidatar? Qual é a minha idade? Como é que funciona a justiça eleitoral? Direito empresarial, o que é uma SA? Como é que é uma assembleia? Quais são os outros tipos de empresa? Qual é o conceito de empresa? Qual é o conceito de empresário? Está aqui. Execução penal, como é que se executa uma pena? Como é que essa pena é remida? Como é que eu tenho dedução de pena, remissão de pena? Como é que eu... E se eu fugir? Eu sou punido? Como é que funciona? Fazenda pública em juízo. O que aconteceu agora em Brasília? Fazenda pública em juízo. A AGU está acionando a justiça para buscar a indenização pelos danos causados. Filosofia do direito, filosofia e interpretação constitucional, direito financeiro. Olha a Loas aí. Olha a lei de responsabilidade fiscal aí. Olha aí. Formação humanística. Quais são os grandes pensadores da humanidade que construíram esses pensamentos que Alexandre de Moraes usa nos fundamentos para as suas decisões? Direitos humanos. Olha aí. Porta Interamericana de Direitos Humanos. Cadê? Pacto São José da Costa Rica. Estatuto do Idoso da Pessoa com Deficiência Internacional, Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado. Como se relacionam os Estados soberanos? O que é um cônsul? O que é um diplomata? Se uma empresa do Brasil causa um dano a uma empresa dos Estados Unidos, como é que se resolve essa relação? Juizados Especiais Federais. Juizados Especiais Federais. Por quê? Por que que eu sei? Como é que eu sei que uma ação é para o Juizado Especial Federal, não é para a Justiça Comum e nem para a Justiça do Trabalho? Como é que se divide essa competência? E por que Juizado Especial Federal, Giovanni? Legislação de Ensino, sim. Matrícula. Como é que é a questão aí? Como é que se determina o plano de estudo aí, as normas e diretrizes da educação? Está tudo aqui. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Está aqui. Legislação Penal e Processual Penal Extravagante. Processo Penal ou Devido Processo Legal? Como é que é a competência penal? Como é que são os recursos no processo penal? Como é que é esse negócio dessas leis extravagantes? Lei de Organização Criminosa, Crimes contra a Ordem Econômica e Financeira? Está aqui. Lei da Liberdade Econômica. Lei Direito Penal. Direito Penal. Crime. Quais são as teorias do crime? Como se analisa? Como é que é essa questão do crime? Quando ele é aplicado? Quais são os crimes? Está tudo aqui. Processo Penal. Direito Penal e Processo Penal Militar também. Direito Previdenciário. Processo Civil. Processo do Trabalho. Processo Penal. Processo Tributário. Psicologia Jurídica. Sociologia Jurídica. Teoria Geral da Política. Teoria Geral do Direito. Direito do Trabalho. Direito Tributário. Direito Urbanístico. Tu acha que é mole, meu irmão? Tu acha que só o Jovem Pan, a Paula, a Nunes, tu acha que vai resolver? Tu acha que indo xingar o Xandão é o suficiente? Não é por acaso que ele está ali, não. Não é por acaso que aqueles 11 ministros estão ali, não. Não é por acaso que a democracia consegue se manter? Ou você acha que foi a primeira vez que a democracia é atacada por um Napoleão de hospício? Você acha que a democracia é o direito? Você acha que é a primeira vez? Não. Isso já aconteceu outras vezes. Algumas perderam. O direito aprendeu com esses erros? Hitler, por exemplo, usou o positivismo jurídico para legitimar o seu nazismo. E o direito aprendeu isso com a virada kantiana, com o neoconstitucionalismo. O homem é medida de todas as coisas, das que são enquanto são, das que não são enquanto não são. Se você faz uma lei que ataca a dignidade da pessoa humana, ela não é válida. Se você faz um ato querendo pautar em conceitos abertos de ética, de liberdade para atacar a democracia, está de brincadeira. A lela. Por isso que está tudo preso. Por isso que outros serão presos, processados, dentro do devido processo legal. E o que é devido processo legal? A gente aprende isso lá com Jesus. Foi preso sem estar em flagrante ou ter cometido crime. Foi julgado por juízes incompetentes. Foi condenado à morte. Então, não é essa cocazinha, esse refresco aí não, meu amigo. Tem que se debruçar. E tomar vergonha na cara. E parar de achar que é inteligentinho, porque está aí maratonando o Jovem Pan. Acompanhando seus grupos de Telegram e WhatsApp. Não. Isso é sério, pô. Isso é ciência. É por isso que essas pessoas estão de pé em Brasília. entendem isso. É por isso que o Xandão está fazendo o que está fazendo. Porque ele conhece isso. Se você quiser, a gente pode, a gente pode apresentar. A gente pode aprender junto. A gente pode aprender juntos. Tudo isso daí. Mas eu preciso saber. Está comigo? Quer? Quer ser cidadão em 2023? Então escreve aí. Cidadania na veia. Cidadania na veia. E eu vou saber que você ficou comigo até esses 15 minutos aqui. Entendeu a mensagem. E efetivamente quer se tornar um ser humano melhor. Um cidadão melhor. Para que o país seja um país muito melhor. Obrigado. Um abraço. Tchau.